Então o ônibus não quebrou não, você está esperando o pessoal da UFLA que foi na manifestação, é isso companheiro? É, então aqui a gente vê a Universidade Federal de Lavras sendo utilizada em função da manifestação dos petistas Seu nome é? Seu nome é? Companheiro não quer dizer o nome, mas a gente vê aqui os petistas lá no fundo manifestando E o ônibus da Universidade Federal de Lavras, coisa que a gente tinha falado, sendo usado por essa turma, ok? Ei, Skopor, não tem jeito, vem garoto Valeu